Fala galera do YouTube, estou de volta aqui com mais um vídeo agora para o canal IA e, desculpa o barulho, música da Suno novamente. Bom, o pessoal tem perguntado para mim como é que faz o playback na Suno. Bom, o playback, na verdade, vai funcionar da seguinte forma, né? Você não vai conseguir fazer direto na Suno, pedir, por exemplo, para que a Suno faça um playback, isso você não vai conseguir, tá? Então, vou pegar uma música aqui, ó. Uma que tem a canto, né? Vou pegar uma aqui. Já esqueci. Então tá, vou pegar essa aqui, por exemplo. Pegar essa, por exemplo, tá? Só para você ver como que você vai fazer. Rapidamente aqui, eu não quero tomar muito o seu tempo, fiz o download do áudio, então, ó, peguei essa música, cliquei nos três pontinhos, download, áudio, aí você faz o download e o download está aqui na pasta simples. Você vai pegar o seguinte site, o site aqui é o Remover, tá? O vocalremover.org. Você vai selecionar o arquivo, então, eu acabei de baixar, certo? E aqui, selecionei o arquivo, ele é gratuito, ele vai separar a faixa e o vocal. Então, ele está processando aqui o áudio, aí ele vai separar a faixa e o vocal. Aqui você tem várias funções, como, por exemplo, gravar, karaokê. Esse site, ele não é totalmente gratuito, tá? Tem algumas ferramentas aqui que você não vai conseguir utilizar. Tem, por exemplo, mudar o tom, determinar o tom da BPM, enfim, ele tem bastante coisa aqui que você pode estar usando. Agora, ele está processando esse áudio com inteligência artificial e ele vai remover, ou melhor, ele vai separar em faixas. Então, aquilo que a gente criou na Suno, né, essa música aqui, ele vai separar em faixa. Tem como eu fazer isso aqui? Não, ó, eu não tenho como fazer o download, por exemplo, só do áudio, né? Seria muito bom se tivesse essa opção na Suno, que fosse separada as faixas de áudio, mas não tem essa opção, tá? Vamos esperar, então, ele fazer, que ele realizar essa separação entre áudio, melhor, entre vocal e instrumental, né? E a parte instrumental, para a gente poder fazer o nosso karaokê, o melhor aí, o nosso playback, né, para cantar a música. E aí, para você que está perguntando, mas como que eu faço para cantar as músicas que eu criei na Suno? Por exemplo, isso aqui é só o fundo musical. Você teve uma ideia ali, uma letra, aí você foi, colocou a sua letra lá na Suno, e aí a Suno foi e cantou aquilo para você, você curtiu, ficou legal. Agora você quer, você cantar, você quer com a sua voz. Você consegue fazer isso, removendo, então, a voz robotizada aí da Suno e colocando a sua voz no lugar. Você vai fazer isso com, ou você grava, até, tem vários sites de gravação, você grava aí no Audiacity, por exemplo, né, que são aparelhos, ou melhor, aplicativos e programas que você pode utilizar. Ou você grava dentro de algum outro aplicativo de gravação, até mesmo no OBS, né, você grava a sua voz ali. Só que, lógico, que o ideal é você fazer um tratamento de voz. Por exemplo, tem um site, deixa eu só lembrar aqui, mas tem um site que é muito bom, que é da Adobe. É o Adobe Podcast, acho que é isso, deixa eu ver, alguma coisa assim. Adobe Podcast, eu acho que é alguma coisa assim. Isso, é isso aqui, é da Adobe, tá? Aqui você coloca, por exemplo, o som que você gravou, e ele sai com um som muito melhorado. Então, você pode estar utilizando, né, pra melhorar, e que eu saiba, ainda é de graça. Então, você consegue aí, melhorar aí o seu áudio, e ele fica muito bom, tá? Eu já tenho um vídeo aqui, explicando como que você pode utilizar aí o Adobe Podcast. Provavelmente, eu tenho, é, eu já estou com um vídeo aí no canal que eu lembro de ter feito, beleza? Vamos, então, voltar aqui pro remover. Olha, removeu. Então, aqui está a música, ó, a voz está baixinha. Olha o que que aconteceu, então, vamos lá. Vamos dar um play aqui, ó. Ó, ficou só o áudio da música, ó. Deixa eu colocar o áudio do bode. Então, você pode fazer isso com qualquer música. Eu fiz com essa, tá? Mas você pode fazer isso com qualquer música. Anderson, como que eu faço agora pra salvar? É, você vai clicar aqui em salvar, música, tá vendo aqui? Ou voz, ou música, mais voz. Então, você pode salvar. Por exemplo, vou salvar aqui a música. Agora vai vir só o playback pra mim. Aqui, é, você... Sim, né? Aqui, por exemplo, ó, você já pode fazer, permitir aqui e gravar direto aqui. Você manda o seu arquivo, ó, que você acabou de fazer a separação. E aí você canta, por exemplo. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Transforme meu ser. Tá bom? Faz de conta, ok? Pelo amor de Deus, gente. Não vai prestar... Ficar aí bravo comigo que não sou cantor, não, tá? Não... É muito... Deixa pra lá, né? Ah, não saiu aqui, por um detalhe, tá? Um detalhe simples. Eu estou gravando aqui. Então, o microfone tá sendo usado no OBS e não vai sair. Pra você, vai sair a sua voz, tá bom? Então, você já, aqui, direto aqui, você já pode fazer. E depois você vem aqui e salva, né? Essa música que você cantou aqui. E aqui você consegue aumentar a voz, aumentar a música, reverberar os graves, agudos. Você consegue ter um controle. Então, você consegue colocar a sua voz na música da Suno. E você consegue criar também o playback. Vamos ver como ficou o playback? Olha só. Vou até adiantar, tá? Então, tá aqui. Você pode utilizar dessa forma. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço a você. Deus abençoe. E até um próximo vídeo.